Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, estamos de volta aqui nesta terça-feira para trazer com vocês uma versão oficial do Minecraft Bedrock que saiu Que é 1.17.30, tá? Essa versão aqui, ela é meio que um resumo das correções de bugs e também adições Tanto da versão 1.17.20 e 1.17.30 que são as betas que saíram nas últimas semanas E que eu trouxe review para vocês de quase todas elas Então, nesse vídeo aqui eu só vou citar para vocês algumas coisas interessantes Que essas betas corrigiram ou adicionaram e que agora está disponível nessa versão 1.17.30, tudo bem? Tem coisas boas para os addons, principalmente a questão da gente conseguir fazer addons Onde os blocos se interligam, o que pode alterar o estado deles, então é algo bem legal mesmo Mas falando então sobre game rules, que são regras do jogo A gente tem uma nova game rule que é para fazer com que o Anchor Respawn Que seria aquele bloco de Anchor que você pode usar no Nether Ele não explora se você usar no mundo normal E também que a cama não explora lá no Nether se você clicar nela Vocês sabem como é que funciona, né? Pelo menos acredito eu Então você pode acessar tudo isso sem ativar as jornalidades experimentais, tá? Aqui quando a gente ativar vão ser alguns recursos das betas posteriores As betas dá 1.17.20, 1.17.30, tá? Bom, a gente também tem algo bem interessante que é com relação aos recursos experimentais E que aqui basicamente você vai ter que ativar as jornalidades experimentais Para estar jogando com eles, tá? Esse aqui eu creio que seja o único Então você vai ter que ativar aqui, ó, o Kevin Cliffs Que é com relação à geração de monstros Os monstros eles só vão aparecer na escuridão completa Isso aí muda um pouco a dinâmica dentro das cavernas O que vai talvez dificultar um pouco se você for um pouco armado para catar minério A gente também tem mudanças para equilibrar a capacidade do jogador de iluminar as novas cavernas Então tem essa questão da parte da luz justamente porque o jogador vai ter que iluminar mais lugares E lugar que não tiver nenhuma luz o mob vai gerar de qualquer jeito, beleza? Então vocês podem estar enviando um feedback para Mojang sobre isso aí Vou deixar o link aí na descrição, tá? Tem várias coisas que mudaram com relação à geração de caverna, tá? Um algoritmo novo de geração de bioma Ele foi implementado Então o pessoal está tentando aprimorar ele Para ter uma transição de biomas mais clean A gente também tem várias outras coisas com relação a terreno, tá? Como as veias de minérios A gente também tem alguns tipos de caverna como macarrão aparecendo Também tem as entradas das cavernas aparecendo Que era algo que o pessoal estava com dificuldade para encontrar A gente também tem várias outras coisas que vocês podem ver na Changelock, tá? Mas eu citei as principais, creio eu Tem muitas, muitas correções de desempenho e estabilidade, tudo bem? Então se você aí quiser observar os bugs que foram corrigidos Não quiser ler, cara? Passa nos meus vídeos Porque eu tento deixar eles pequenos 10 minutos aí Mas tem 10 vídeos das últimas 10 betas Onde eu vou comentar com vocês sobre os bugs que foram corrigidos É só você passar aí no canal, cara Tem sempre a thumbnail com o numerozinho da versão Você pode acessar, tudo bem? Então dentre esses bugs corrigidos A gente tem diversos bugs Mesmo como os cartógrafos Que eles estavam com um problema aí para dar o mapa certo para você Às vezes ele dava o mapa repetido Quando você pegava, usava o mapa E depois, sei lá de novo, ele dava o mesmo mapa, cara Então era algo bem chatinho E a gente também tem correções Como os blocos do bioma Luchy Caves Aparecendo de maneira correta, crescendo aí Coisas que realmente fazem diferença E que são bugs Que vocês podem ter presenciados Ou podem não ter E tem centenas Centenas mesmo Então dê uma olhada aí nos vídeos se vocês quiserem Com relação ao áudio A gente também tem algumas adições Que é para você estar só moderando alguns sons de uns blocos Tudo bem? Então, tipo o som da caminhada Ele é um som aí que se você não quiser que ele apareça Você pode vir aqui no jogador E desativar E aí o som de você andando em cima do bloco Não vai mais aparecer E também tem alguns outros sons que você pode estar moderando por aqui Beleza? Com acessibilidade não tem nada tão interessante assim Então a gente não vai citar Com relação à interface de usuário Sei lá, cara Se você ainda não estava conseguindo ver A nova interface aqui, né? Que ela aparece neste canto Que é a interface de conquistas A gente tem um botãozinho aqui, tá? E simplesmente, para quem não lembra Ela ficava aqui na parte do vestiário Que foi remodelado Coisas para o Realms Quem quiser dar uma olhada pode dar Eu nem jogo no Realms aí Mas eu sei que é importante E tem várias atualizações técnicas, tá? Atualizações técnicas São coisas mais para os addons Documentações lá da Molang Então, se você é criador de addons E quer ver o que tem disponível Para você fazer nessa versão Só para sair, beleza? E é isso, pessoal Bem resumido mesmo Mas eu espero que vocês tenham curtido Quer ver os 100 bugs 130, 199 edições aí, mano É só passar a noite de log Que está na descrição A gente se vê amanhã Se você sair uma versão beta Tamo junto, pessoal Valeu